Música Fala rapaziada do canal Palekofstein, beleza? Como vocês estão? Espero que vocês estejam todos bem, sejam muito bem-vindos mais uma vez, mais um vídeo pra vocês. Espero que vocês gostem, que vocês curtam. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o like e comentar aí o que vocês acharam, beleza? Hoje a gente tá trazendo pra vocês mais um vídeo, mais uma FT10. Os jogadores são M-Dash versus Bom. São dois jogadores que eu acredito que todos vocês já conhecem aqui no canal, né? O M-Dash tem bastante FT's dele, o Bom não tem tantas assim, né? Mas já tem ali, acho que cerca de 4, 5 FT's ou mais dele aí. Também é um jogador do Japão, né? Então será uma FT entre Japão versus Japão. A gente tá acostumado a ver sempre os jogadores do Japão enfrentar os jogadores de Taiwan, né? Os jogadores japoneses, eles não jogam muito online entre eles, né? Eles jogam mais offline mesmo. Online é mais pra enfrentar os jogadores de Taiwan ou de outros países, né? Então, hoje a gente temos aí M-Dash versus Bom, uma FT que eu tenho certeza que vai ser fortíssima e de altíssimo nível, né? São dois jogadores aí muito fortes e sem mais delongas. Então, bora pra FT. A gente vê que o M-Dash começou com seu trio clássico aí, Kula, K e Nameless, né? O Bom também, jogando com o Hinako, K e Jun. Um trio fortíssimo, trio diferenciado. A gente não tem muitos jogadores aí que utilizam a Hinako e o Jun, né? É muito pouco. E, na verdade, porque são dois personagens que não é pra todo mundo, né? Como eu sempre falo aqui, são dois personagens aí que não é pra qualquer um, né? É pra poucos. Kofi tem muito disso. Tem personagens ali que você vai treinar a sua vida inteira e você não vai conseguir dominar. Não tem jeito. Ninguém consegue dominar todos os bonecos, né? E tem aqueles ainda que são mais difíceis ainda, como esses dois aí, Hinako e Jun. E a gente vê aí que logo no primeiro round tá sendo muito difícil, muito disputado. Olha só, os dois jogadores aí com menos de 50% do life e o tempo ali quase acabando. As FT's contra os jogadores do Japão, né? Inclusive quando é entre eles mesmos, são FT's muito longas, muito demoradas. A gente sabe disso. A maioria dos jogadores do Japão aí tem um estilo de jogo bem defensivo, né? Uns são mais posicionados e outros são bem defensivos, né? No caso do M-Dash, Tetsuya, né? São jogadores ali que tem um jogo mais retranqueiro. E por esse motivo, todos os rounds ali chegam a demorar muito, né? Chegam a chegar ali em cerca de 10 a 9 segundos e por isso a FT acaba sendo muito longa. Eu já até brinquei aqui uma vez que se tiver uma FT de Japão vs Japão e ficar 10 a 9, eu acho que vai ser 2 horas de FT, né? Um FT 10 eu acho que deve chegar a 2 horas porque todos os rounds praticamente, ó, Vocês podem reparar que o tempo fica ali bem próximo do fim, né? Essa eu não acho que vai ser assim porque o Bom não é um jogador muito defensivo, né? Ele tá mais pra posicionado ali e agressivo, né? Aí é só no caso o M-Dash. E a gente vê aí que o M vai levando a vantagem. Já tirou aí, né? Dois personagens aí do adversário. E agora o Bom com o Jun. O M colocou no canto pressão muito grande. Pode ser aí que a gente tenha já logo de início, né? O primeiro strike aí da FT. Será que teremos logo de cara a primeira ficha? O M fazendo aí um lindíssimo 3x1. Olha só, tentou fazer o chá em combo e ele leva ali o Jun pro canto. O Jun com muito pouco life. O que que eu falei pra vocês? Que round aí, né? Que ficha sensacional. O M-Dash conseguiu aí fazer o seu primeiro ponto 1x0, né? E levou aí logo de strike. É isso aí. Ele mantém o mesmo trio, né? E o Bom também. Se você tá vendo o vídeo e ainda não deixou o like, deixa o like. E não esquece de comentar aí o que você achou, beleza? Depois aí, no final do vídeo aí, comenta aí o que você achou da FT. E agora, já deixa o like. E se você não é inscrito no canal, também se inscreve. Isso é muito importante aí pra gente ficar, né? Motivado a continuar o nosso trabalho e a trazer mais conteúdos pra vocês. E a cena se repete. Kula versus Rinako. O M aplicou um combo lindíssimo. Novamente aí eles vão pro meio de tela. Fez o pisão ali da Rinako, porém ainda conseguiu ficar safe. E olha só, ele vem pra cima, tentou colocar a Kula no canto. O M vai se posicionando muito bem, não deixa tomar pressão. Aplicou o Horyuki. Rinako com muito pouco life. Olha só, ele vem pra cima. A Rinako com menos de 50% do life. E o M finaliza ali com o Horyuki, lindíssimo. Essa é uma luta difícil pra Rinako, né? Enfrentar personagens que tem magia, né? Acaba sendo bem difícil pra ela, porque ela é um personagem que tem que fazer um jogo corpo a corpo. Tá? Então, essa é uma luta realmente complicada aí pra Rinako. Eu acho que o bom deveria colocar o Kai em primeiro, né? Acho que é bem mais fácil enfrentar a Kula com o K do que com a Rinako, né? A gente vê aí que nas duas fichas aí ele perdeu com facilidade. Vamos ver se no decorrer da FT ele altera a ordem do trio. E mais uma vez ele vai tendo muita dificuldade aí pra finalizar a Kula, né? Não tá conseguindo nem se aproximar. Olha aí, colocou a Kula no canto. E o M estourou a barra, né? E ele continua vindo pra cima. Foram pro meio de tela. Quase que ele faz ali algo diferenciado. Tentou fazer o chá em combo. Olha aí. Novamente aí a Kula faz aquele jogo ali defensivo, né? E o bom ele vem pra cima. O bom também é um jogador que ele não é de esperar muito. Ele vai pra cima também, ó. A gente vê que na maioria do tempo ali só ele que tá atacando. Mas é nessa que ele tá ficando um pouco na desvantagem, né? Quando você enfrenta jogadores que tem um jogo mais defensivo, você tem que procurar fazer um jogo defensivo também. Se você ficar indo pra cima igual um louco, você vai ficar na desvantagem. E olha só o round muito difícil aí. O tempo já está acabando. E o bom já está no seu segundo personagem. E o K ficou na alma. Olha só esse Roryuki do K. Vocês viram isso? Passou por dentro da Kula ali e não puniu. E é isso aí. O M levou mais um personagem. Mais uma ficha aí que ele vai levando de 3 por 1. Pode ser que a gente tenha aí agora mais um strike, hein? Será que vai acontecer? Dois strikes seguidos. Belo aproveitamento de counter ali do bom. E o M vem pra cima. Levou pro meio de tela. Olha aí o perigo. Colocou o Ju no canto. E ele gasta a barra ali pra manter a pressão. Olha só. Fez o combo da Kula. O bom não quer gastar as suas barras. E nessa de não gastar, ele vai acabar tomando outro strike. Quer ver? Olha aí. O M vem pra cima. Conseguiu ali, né? O M deu um espaço ali. Foi pro meio de tela. Olha só. Situação complicadíssima. Ele corre o risco de tomar mais um strike. Ai, que quase que ele leva mais um 3 por 1 ali. Lindamente. Por pouco, hein? E tudo pelo... Por quê? Por não querer gastar barra, né? Ficou querendo economizar barras ali no canto. Quase tomou o segundo strike seguido. Logo de início. E agora ele colocou o K no canto. Olha só. O M faro for Roryu. Que ele não conseguiu punir. Belo chá em combo do K. E o M finalizou aí fazendo mais um ponto. Mais uma ficha. É isso aí. 2x0. A FT mal começou. A gente vê que o M já sai na frente, né? E consegue aí fazer 2 pontos. E é isso aí. Se você tá vendo o vídeo e ainda não deixou o like, deixa o like. E não esquece de comentar aí o que você achou. Galera, eu vou aproveitar aqui que a gente tá no começo do vídeo, né? Tá chegando ali próximo dos 10 minutos. Eu vou mandar aqui o abraço pra galera que pediu. Eu vou procurar falar... Eu vou mandar abraço aqui pras pessoas que deixou aí o recado aí, né? O comentário aí nos dois últimos vídeos, tá? Que foi postado no canal. Deixa eu ver aqui quem pediu. Meu amigo Nixon Clayton. Meu amigo, muito obrigado pelo seu apoio, Nixon. Um abraço pra você, pra sua esposa Natália e pro seu filho Thales Daniel. E pro seu irmão também, Kevin. Muito obrigado a todos vocês por estar sempre aí com a gente. E ajudando, né? Colaborando aí com o nosso trabalho. Quero mandar um abraço também pro meu amigo Metal Army. Um abraço pra você, meu amigo. Um abraço pra você, pro Fred e Rê, sua esposa, tá? Um abraço pra você, pra sua esposa. Muito obrigado. Quero mandar um abraço aqui pro meu amigo Elilson Maia Rodrigues. Um salve pra São Luís Maranhão. Muito obrigado, meu amigo, pelo seu apoio. Um salve pra São Luís. Quero mandar um abraço aqui pro meu amigo Diego Henrique. Meu amigo Diego Henrique, muito obrigado pelo seu apoio. Um abraço pra você. E um abraço pro meu amigo Jonathan Barbosa. E pra sua esposa Letícia. Muito obrigado a vocês dois pelo apoio. E tamo junto. Galera, aqui foi o... Esse foi o... Do primeiro vídeo, né? Da galera que... Que... Deixou aqui nos comentários. Eu vou esperar acabar essa... Essa ficha aí. E aí eu mando o abraço pra galera do outro vídeo, tá bom? E agora a gente temos aí mais uma vez. K versus K. Os dois jogadores aí no seu segundo personagem. Dessa vez aí a gente vê que o Bom vem jogando melhor. Se posicionou melhor. O Bom é um jogador muito forte, né? Fortíssimo. Inclusive, eu gosto bastante do estilo de jogo dele, né? Muito forte também. É um dos jogadores aí... Bem respeitado aí, né? Do Japão. Normalmente quando tem os campeonatos lá no Japão, né? O Bom ele é um dos que faz a narração, né? Então... A galera do Japão quando ele se reúne, né? Pra fazer campeonatos. Sempre tem ali um que fica narrando a luta e tal. O Bom é... Ele tá sempre ali junto nas narrações. Ele e o Cap, né? Então os dois estão sempre lado a lado ali. Nas narrações aí dos campeonatos. Eles jogam e também fazem a narração. E olha só. Dessa vez a gente vê que o Bom, ele vai levando a vantagem. Olha aí. O M conseguiu encaixar o combo. Levou pro meio de tela. E ele finaliza no especial. Lindíssimo. E o K agora com menos de 50% do Life. É isso aí. E a ficha que estava favorável aí pro Bom. Já não dá mais pra falar. Mesma coisa, hein? E agora os dois jogadores aí estão no seu último personagem, né? O Bom está na frente. Agora nas barras, né? Está com quatro barras. Mas... A quantidade de Life aí ele já está perdendo. E olha só. O M veio. Colocou no canto. Era a chance de fazer o combo. Finalizar. Não conseguiu. E ele consegue encaixar o combo mais uma vez ali. Acabou errando a execução. Novamente foi pro meio de tela. Olha só. E o M vem pra cima. Colocou o Juno no canto. E ele consegue finalizar. Realizando mais um ponto. É isso aí. O M fazendo a sua terceira ficha. 3x0. Na moral. Que FT. Lindíssima. Agora, pessoal. Vou mandar os abraços aqui pro outro vídeo, tá? A galera que comentou aqui no outro vídeo. Deixa eu ver aqui quem pediu. Ah, meu amigo Rafael Menezes Silva. Meu amigo, muito obrigado pelo seu apoio. Um abraço pra você. E pra sua esposa Camila. E pros seus filhos. Lidiane. E Jorge Henrique. Muito obrigado, meu amigo Rafael. Um abraço pra você. Pra sua esposa. Pros seus filhos. Obrigado pelo apoio de vocês. E tamo junto. Seja sempre bem-vindo. Quero mandar um abraço aqui pro meu amigo. Deixa eu ver aqui. Tem um pessoal aqui. Ah, meu amigo Lucas Uchiha. Meu amigo Lucas Uchiha. Um abraço pra você. Muito obrigado pelo seu apoio. E um abraço pra você. E pra sua esposa. Jaira Oliveira. Muito obrigado a vocês dois. Pelo apoio de vocês. Sejam sempre bem-vindos aí. Tamo junto. Quero mandar uma salve pro meu amigo Isaías também. Isaías FF. De Pernambuco. Um abraço pra você. E pra galera de Pernambuco. E tem o meu amigo aqui. Diego Henrique. Meu amigo Diego Henrique. Muito obrigado pelo seu apoio. E por estar sempre aí com a gente. Um abraço pra você. E você me fez uma pergunta. Quem eu acho melhor do Brasil? Sabão? Ou cabecinha, né? Na minha opinião. Então, Diego Henrique. O que que acontece? Esse, na verdade, né? É um assunto muito polêmico, né? É um assunto muito polêmico. Sabão e cabecinha aqui no Brasil, né? O que que acontece? A polêmica toda é essa questão de infinita, né? Eu vou dizer pra você. Eu, particularmente. Eu, Robson. Pra mim, o melhor jogador do Brasil é o cabecinha. Sem sombra de dúvidas, tá? Pra mim, o cabecinha é o melhor. Por que que eu... É... Por que que... Ele, pra mim, é o melhor? Porque eu sou um jogador que eu sou a favor do jogo limpo, tá? Então, pra mim, o quanto o jogo for mais limpo possível, é melhor, né? Então, na minha opinião, esses campeonatos aí, né? Principalmente quando valem o título de melhor do Brasil, né? Toda essa coisa. Eu acho que deveria não valer infinita, tá? Eu acho que isso aí deveria ser cortado. Eu não sou a favor de infinita, tá? Eu não apoio isso aí, né? Só que, assim, é a minha opinião, entendeu? Você pediu a minha opinião, eu tô te dando a minha opinião. Eu não sou a favor de infinita, tá? Como eu falei, é um assunto muito polêmico. Porque tem pessoas que gostam de infinita, que apoiam. Outros não apoiam, né? E eu acho que a gente tem que respeitar a opinião de todo mundo. Cada um tem a sua opinião, a gente tem que respeitar. Eu não sou a favor, né? Eu penso da seguinte maneira. O cara que sabe fazer infinita, se ele ganhasse sem ela, Seria muito mais bonito do que utilizando ela, tá? Então, por exemplo, o cara sabe fazer infinita, mas ele joga limpo, não faz e ganhou. Pra mim, eu acho que seria muito mais bonito pra ele, ele teria muito mais honra do que ganhar utilizando esse recurso, né? Essa é a minha maneira de ver. Mas, no geral, é isso. Respondendo a sua pergunta, pra mim, o cabecinha é o melhor do Brasil aí, sem sombra de dúvidas, tá? Não tenho dúvida nenhuma. E agora vamos focar aqui na FT novamente, né? A gente vê que o M fez mais uma ficha. 4x0. É isso aí. Ele já começa aí disparando no placar. Na ficha anterior, o bom, né? Ele tava na vantagem. E ainda assim, acabou tomando uma virada ali do Nemeless. Olha só, colocou o K no canto. Dessa vez ele vai jogando melhor também. Já levou o primeiro personagem ali do M, né? A Kula. Olha aí, fez o Shine Combo. Novamente aí, os dois jogadores vão pro meio de tela. Olha só, o M aplica ali o golpe do K lindamente no momento certinho. Colocou a Rinako no canto. O bom tá tendo bastante dificuldade, né? Pra se aproximar dele. É, aí não tem mais o que fazer, né? A Rinako ficou sem life. E ele vai tentando ali só encher um pouquinho de barra, né? E, finalmente, o M finalizou. A Rinako, ela enche barra muito rápido, né? Com esse agarrão aí. Mesmo que seja no vento, ela enche barra numa velocidade incrível, né? É muito rápido. Percebo que a maioria dos jogadores que usam ela, acabam executando esse agarrão aí no vento. Muitas vezes, né? Na intenção aí, de... De encher barra. E agora, gente, temos aí os dois jogadores do seu segundo personagem, K versus K. E olha só, os dois fazendo um jogo muito bem posicionado. Estão ali no meio de tela. Olha aí, aplicou o combo lindíssimo. Bela finalização aí agora do... Do nosso amigo M-Dash. Olha só. Situação difícil. Os dois jogadores com... O BOM com 50% do life. O M-Dash com um pouco menos. E ainda assim, a luta tá muito difícil. Muito bem posicionado. E o M farofou ali o Horyuki do K. O BOM não perdoou, né? Aplicou ali o combo do K. E finalizou lindamente. Mais uma vez, a ficha está favorável pra ele. Vamos ver se agora ele consegue fazer a sua quinta... A sua... A primeira ficha, né? Ou se o M vai fazer a sua quinta. Olha aí, o M tentou fazer o Shine Combo. Dessa vez aí, o BOM vai se posicionando muito bem. Olha só. Fez o golpe errado do Kali. Não saiu a magia. Saiu apenas o frente A. Ainda assim, ele conseguiu ficar safe. E ele vai punindo ali aos poucos. Olha só. Já tirou 50% do life do Nameless. Toma muito cuidado, né? Ele tá tentando de todo jeito aí não deixar o M chegar nem no último. Esse Nameless aí é um personagem muito perigoso, né? Perigosíssimo. Não dá pra brincar. Belo o Shine Combo. E a ficha fica favorável aí pra ele. Tudo indica que ele vai fazer o primeiro ponto. Dessa vez aí, o BOM se posicionando lindamente. O M conseguiu agora encaixar o Combo. E ele errou ali. O Nameless acabou passando pro outro lado. E conseguiu finalizar, finalmente quebrando o Bitbuy aí do M-Dash, né? De quatro Bitbuy seguidos. Ele conseguiu agora realizar sua primeira ficha 4x1. É isso aí. Mas ainda assim o M está um pouco na frente, né? Três fichas aí de diferença. O BOM precisa buscar, né? Não é bom deixar o adversário se distanciar muito. Porque depois acaba sendo muito difícil aí pra você conseguir reverter esse quadro, né? Então é sempre bom você procurar manter ali bem próximo o placar. Olha aí, bela punição com a Hinako. E ele vem pra cima, colocou no canto. Olha só essa pressão, meus amigos. Pressão fortíssima aí pra cima da Kula. E o M fica preso ali, né? Não tem o que fazer. Aquele Combo da Hinako ali não tem como sair, né? Se não for gastando barra, você não sai. Olha aí, agarrou, colocou no canto. Pressão muito grande. Mais uma vez ele leva a Kula. Eu percebi que ele teve uma recuperação muito boa agora, né? Enfrentando a Kula. A Kula, como eu falei, a Hinako, né? A Kula fica na vantagem, na minha opinião. A Kula é um personagem que tem magia, né? Mas aí, ainda assim, o Bom tá conseguindo agora nessas duas últimas fichas aí. Ele levou tranquilamente a Kula. Olha só, teve a chance. Vai fazer aquele Combo clássico de duas barras. E ele finaliza com o especial. Duas barras aí. Tirou muito life do K. O M gasta a barra ali pra sair no desespero ali do canto. Hum, Farofo Horyuki. Muito esperto agora o Bom. Tava muito longe, né? Não ia dar pra alcançar. Fez apenas o terremoto ali. Belo, Chain Combo agora do M. Dash. Tirou muito life como clássico aí do K. E o Bom gasta a barra também pra sair da pressão. Levou pro meio de tela. Pulou com o C e D. Colocou o K no canto. Tentou agarrar. Olha aí. Ficha favorável. E o M aplica ali o Overhead. E ele consegue finalmente. Era bom se o Bom tivesse conseguido, né? Já tirar o K, né? Mas não ter conseguido finalizar o K pode custar muito caro pra ele. Agora eu tenho certeza que o M vai fazer um joguinho bem chato aí. Um jogo bem defensivo. Vai tentar tirar o máximo de life possível. E mais uma vez aí eles vão pro meio de tela. O M vem pra cima. Bela punição ali agora do Bom. Olha aí o que eu falei pra vocês. O M vai tirando ali muito life. Tentou fazer o Chain Combo. Olha só. O Bom já com menos de 50%. E o M não desiste. Finalmente ele conseguiu finalizar. Meus amigos, que situação, hein? Como eu falei, né? O fato dele não ter conseguido já finalizar logo naquela hora. Acabou custando muito caro, né? Ele acabou perdendo aí muito life. E olha só. Agora a gente temos aí a Nameless vs K. Ainda assim, mesmo tendo perdido muito life, a ficha está favorável aí pro nosso amigo Bom. Ele tomou muito cuidado ali, né? O M tá só esperando uma brecha ali pra fazer o especial do Nameless, do tiro. Mas não foi necessário. Finalizou aí apenas com o Roryuk. E agora cada qual vão pro seu último personagem. Se você tá vendo o vídeo e ainda não deixou o like, deixa o like. E não esquece de comentar aí depois o que você achou da FT. Olha só, o Nameless vem pra cima. Colocou o Ju no canto. Esse Nameless com 5 barras é perigosíssimo. E o Bom gasta ali, a barra fez o break. Olha aí, Faro Forra o especial. E o M não perdoa. Vai fazer aquele combo clássico. E ele erra ali o Roryuk. Teve mais uma chance. Finalizou lindamente. Mais um ponto aí pro M-Test fazendo sua quinta ficha 5x1. E ele se distancia mais uma vez aí no placar pra quatro fichas de diferença. O Bom Faro Forra ali, o especial do Jun. O M depois errou também o final do combo do Nameless. Era a chance ali do Bom se recuperar. Mas ele não conseguiu, né? E assim, o M, mais uma vez, consegue aí fazer mais um ponto. 5x1. E agora a gente temos novamente o Hinako versus Kula. Fez o Roryuk. Olha aí, conseguiu agarrar. Belo combo da Hinako mais uma vez aí. Combo simples aí, né? Que tiram muito life. Pessoal, vocês que estão vendo o vídeo, tá? Se você quiser que eu mande um salve pra você ou pra alguém da sua família, pro seu bairro, país, cidade, país também, né? Tem gente do México aí, da Argentina que pede. Deixa aí nos comentários o seu nome e pra quem que você quer que eu mande um abraço, um salve. Que no próximo vídeo eu farei questão, beleza? Às vezes acontece das pessoas deixarem lá e eu não lembrar de falar aqui, né? Mas aí você pode depois deixar... Vai deixando nos próximos vídeos. Vai deixando nos próximos vídeos aí que eu menciono. Posteriormente, tá bom? E agora a gente temos aí, mais uma vez aí o Bom. Ele conseguiu... Levar... A Kula, né? Belo dos Koi aí. Aproveitou muito bem agora o counter. Colocou o K no canto. É isso aí. Finalmente o M conseguiu tirar a Hinako. Teve muita dificuldade, né? Foi muito difícil pra ele. Mas ainda assim ele conseguiu. E agora, novamente aí os dois jogadores estão no seu segundo personagem. A gente temos aí K versus K. Deixa eu só mandar um abraço aqui também pro meu amigo Carlos Michael. Carlos Michael, meu amigo, um abraço pra você. Eu vi que nos dois últimos vídeos aqui você pediu também, né? E eu acabei esquecendo um abraço pra você, meu amigo Carlos Michael. Foi o único aí que ficou faltando. Tá sendo uma luta muito difícil, muito disputada, né? Os dois jogadores muito bem posicionados. A gente repara numa coisa, né? Não sei se vocês estão vendo, mas... Assim, o M dash, ele está muito na frente, né? Do bom. Ele está com quatro fichas na frente. Mas, se você reparar, todas as fichas estão sendo muito disputadas, tá? Todas. Teve uma ali, né? Que não foi. Que o M acabou levando de strike com a Kula. Mas foi a única. O resto aí foi todas muito disputadas, né? Inclusive, acho que as três últimas fichas aí estavam a favor do bom, né? O que salvou ali o M foi o Nameless, né? Os combos do Nameless, como a gente sabe, duas barras ali tiram muito life. Então, o Nameless, ele é um personagem que salva fichas, né? Ele é um personagem ali que... Ele salva muitas fichas aí do M dash. E não só do M, né? De qualquer jogador que utiliza ele. O cara com duas barras ali tem um combo absurdo. O combo dele de duas barras chega a tirar mais ou menos ali 70% do life, né? Então, isso aí é o que ajuda muito também. Olha só esse jung lindíssimo. O jung do bom, né? Sem dúvidas também é um dos melhores juns aí de todos os tempos. Olha só, conseguiu agarrar. Levou o K para o meio de tela. E o M aí com muito pouco life, menos de 50%. Mas ele não desiste. O bom tá tendo muita dificuldade para finalizar. Olha só, fez o golpe errado. Bela punição aí do M. Conseguiu aplicar o chain combo mais uma vez. E a situação vai ficando difícil aí para o nosso amigo bom. Está com muito pouco life. E ele faz ali a rasteira no momento errado. Não conseguiu, né? E acabou aí dando a chance do M fazer mais um ponto. 6x1. Dessa vez aí o bom não conseguiu chegar nem no último, né? Tá sendo uma luta difícil para ele aí enfrentar o K com o jung. Olha só, a Hinako colocou no canto. Fez o Horyuki. Bela punição aí da Kula mais uma vez. E o M vem para cima. Dessa vez ele vai levando a vantagem. Olha só, já tirou muito HP ali da Hinako. Está com menos de 50%. Tentou fazer o Horyuki. Olha aí, mais uma vez ele aplicou o Horyuki. Vocês viram ali a maneira que esse Horyuki pegou agora, né? Na segunda vez ali que ele fez. Se a Hinako não morresse, né? O bom ia conseguir levantar ali e punir. O Horyuki pegou de uma maneira que ia dar tempo, né? Do bom cair esquivando e ainda conseguir punir. A sorte foi que já eliminou logo de cara, né? Olha só, bela punição agora da Kula. O M vem jogando muito bem. Vai levando aí de 3x1. Já tirou praticamente o life todo do K. E ele finaliza com mais um Horyuki lindíssimo. Na moral, que FT sensacional. O M jogando muito. O M está em um nível muito alto, né? A gente sabe disso. Acho que não está não. Ele sempre teve, né? Porque desde que ele começou a jogar no PS4 aí. Que ele já foi um adversário muito forte, né? Muito bom. O bom também, né? Falando do jogador agora. O bom, que é esse que está jogando. Ele também é um jogador excelente. Eu gosto muito do estilo de jogo dele. Confesso para vocês. Eu acho muito top o estilo de jogo dele. Ele joga muito, né? Tem um nível aí muito alto. E, inclusive, eu gosto bastante também pelos personagens que ele joga, né? Jun e Hinako. Como eu falei, são personagens ali bem distintos. Todas as coffees, né? Elas têm aqueles personagens ali que são muito utilizados, né? Por exemplo, você pega a cofre clássica, né? Todo mundo... A maioria dos jogadores, né? Quase todos. Olha só, será que o M vai levar de mais um strike? Ele fez ali o especial da Kula. Olha só, o Jun ficou na alma e ele leva ali de strike. É isso aí, 3x1 fez aí mais um ponto. 7x1. Como eu estava falando, por exemplo, todas as coffees, elas têm aqueles personagens ali que são mais utilizados. Quando a gente fala de cofre clássica, por exemplo, muitos jogadores jogam de King, de Athena, de Billy, né? Esses são os personagens ali mais utilizados, né? Esses três que eu falei, eu acho difícil ter uma pessoa... Um jogador top player aí que não usa um desses personagens que eu mencionei, né? King, Billy e Athena é bem difícil, né? E na Coffey o M também não é diferente. A gente está muito acostumado a ver K, Nameless, né? Esses são personagens aí muito utilizados aqui. Kazumi, né? Também tem aqueles personagens ali. E quando a gente se depara com jogadores que utilizam personagens ali totalmente aleatórios, né? Que ninguém quase joga. Isso faz com que a gente crie um carinho muito grande pelo jogador, né? Isso você pode ver, falando aqui do Brasil mesmo, Cabecinha, por exemplo, né? Eu acredito que um dos maiores motivos da galera gostar muito do Cabecinha, né? É pelos personagens que ele joga, né? É incrível. O cara pega personagens ali que ninguém joga, né? Totalmente fraco comparado aos demais. Low tiers ali. E consegue jogar muito, né? Isso falando aqui de jogadores aqui do Brasil. A gente tem aí falando de jogadores asiáticos, por exemplo, né? A gente tinha na época o KMG, que jogava só com o Kyo e 2 na roleta, né? Um jogador excelente. Um dos jogadores que eu mais gosto. Confesso pra vocês que eu amo o estilo de jogo do KMG, sabe? É um jogador que eu acho que eu já vi todas as FT's dele no YouTube, né? A gente tem aqui na KofWM também o Balzy, né? Que é um jogador muito distinto. Porque ele joga de Andy, Chris, Vanessa, né? Então, assim, todos aqueles jogadores que conseguem ter um bom desempenho com personagens bem aleatórios, né? A galera, todo mundo cria um sentimento muito grande ali pelo jogador, né? Todo mundo admira. Porque a gente, como eu falei, sempre tá acostumado a ver os mesmos personagens ali, os mesmos trios, né? Não tô desmerecendo ninguém. Tô falando que quem joga com esses bonecos não merece respeito. Não é isso. Os bonecos tá aí, é pra serem jogados, né? Mas, querendo ou não, aqueles jogadores que usam aqueles personagens ali bem aleatórios, né? Como o Guantou também. Acabam... A galera cria um carinho muito especial por esses jogadores, né? Por esse motivo. Por usarem personagens ali que ficam no esquecimento. E, olha só. A gente vê que agora a ficha está favorável, né? Muito favorável aí pro bom. Colocou o Nemless no canto. O K com quatro barras. Olha só esse chá em combo lindíssimo, né? Na verdade, não foi bem o chá em combo, né? Ele conseguiu ali concluir. Olha aí o M no finalzinho com muito pouco life. Ele aplica ali o especial do Nemless. Lindíssimo. Porém, a situação agora ficou feia pra ele. Está com muito pouco life. Não tem barras. O bom precisa tomar cuidado. Olha só. Ia vir coisa inédita ali, hein? Ia vir coisa inédita. Quase que o bom conseguiu ali, né? Ele acabou errando no finalzinho. Que finalização foi essa? Lindíssima. É isso aí. O bom fazendo sua segunda ficha 7x2. Diminuindo aí um pouco o placar. Pra cinco fichas de diferença, né? Se você está vendo o vídeo e ainda não deixou o like. Deixa o like. E não esquece de comentar aí também depois o que você achou da FT. Olha só. Conseguiu agarrar. Colocou no canto. É a hora de colocar a pressão, hein? Aproveitar que a Kula não tem barra, né? Precisa colocar a pressão, ó. Tentou agarrar mais uma vez. E agora o M já conseguiu encher uma. Colocou no canto, meu querido. A Rinako colocar você no canto. Se não tiver barra, você não sai, não. Você tem que apanhar até encher uma barra. Pra depois você conseguir sair, né? Então, é isso. A Rinako colocou no canto, meu filho. Sem chance. Se for uma Rinako muito forte, você está na roça. Você não vai conseguir sair da pressão. Olha só. Conseguiu agarrar mais uma vez. Levou o K para o canto. E olha aí. Dessa vez o Bom vai jogando muito bem. Olha aí. Bela inversão agora do M, né? Colocou a Rinako no canto. E ele consegue agarrar ali. Finalmente conseguiu tirar a Rinako. Não teve assim tanta dificuldade, né? Agora os dois jogadores aí vão para o seu último personagem. Último não. Segundo personagem. Temos aí K versus K. Os dois com o Life cheio. Ficha favorável para o Bom. De acordo com as barras, né? Ele já está com três. Enquanto o M dash só tem uma. Está sendo uma luta muito difícil. Muito disputada. E o M vem para cima. Olha só a visão incrível agora do Bom. Aplicou ali lindamente o golpe do K. E ele continua vindo para cima, hein? Continua colocando a pressão. Então, Belusha em combo do M. Olha isso. Combo clássico ali. Lindíssimo combo do K. Pulou de costas ali e ainda conseguiu punir. Já levou aí praticamente o Life inteiro do nosso amigo Bom. Que estoura a barra ali para sair da pressão. Ficou com muito pouco Life. Ficou na alma. Olha só. Fez o golpe do K ali no momento errado, né? E acabou aí perdendo, né? Tomou ali um chutinho embaixo. E é isso aí. Mais uma vez aí a ficha fica favorável para o M. E ele já começa numa pressão muito agressiva. Foram para o meio de tela mais uma vez. Olha só. Fez o combo. Teve a chance. E agora o K com quatro barras. Fez o Jun com quatro também. O Bom colocou no canto. Tentou fazer o macete ali para quebrar a defesa do K. Porém o M não para quieto, né? Ele não para um minuto. Ele está sempre pulando. E todo o tempo se movimentando. E conseguiu levar mais uma. Fez aí a sua oitava ficha. Isso aí. Oito a dois. E mais uma vez ele se distancia muito no placar para seis fichas de diferença. Se o M vencer agora, ele consegue aí chegar no seu match point. Vamos ver se agora ele vai para o match point. Ou se o Bom vai conseguir fazer mais uma ficha, né? O Bom, ele precisava chegar pelo menos até cinco, né? Para não tomar placar. A gente sabe aí que quando o jogador não faz nem a metade, né? Pelo menos a gente considera aqui como placar. Mas vamos ver aí. Não tem nada acabado, né? Pode ser que ele consiga chegar à quinta ficha. Olha só. Belo Horyuki mais uma vez ali. Lindíssimo. Fez o Chain Combo ali da Hinako. Da Hinako não, da Kula, né? E a Kula vem para cima. Mesmo estando na desvantagem, o M não desiste. Se posicionando muito bem. É incrível, né? O Bom conseguir enfrentar a Kula aí com a Hinako. E ele vai jogando muito bem. O tempo está acabando. A gente está indo aí daqui a pouco para 20 segundos. Olha só. Fez o Chain Combo. E ele finaliza com o especial. Esse Chain Combo clássico da Kula tira muito life, né? E também tem a questão que a Kula, né? Ela enche barra muito rápido, né? Então os jogadores que jogam com ela não têm problema com isso. É tanto que eles gastam barra todo o tempo, né? Kula, Vanessa. Não precisa você ficar miguelando barras. Ela se enche muito rápido. E mais uma vez aí o Bom vai tendo muita dificuldade. O M finaliza com o mesmo combo, né? Repetiu mais uma vez. E levou mais um personagem. É isso aí. Ficha favorável para o M. Se ele vencer agora, ele vai aí para o Match Point. Vai levando de Strike. Colocou o Ju no canto. E aos poucos aí, ó. Ele já está para encher mais uma barra. Olha só esse aproveitamento de Cauter. Lindíssimo. Olha aí. Pelo menos o Strike o Bom conseguiu tirar, hein? Se perder, a gente sabe que de Strike já não vai ser mais, né? Querendo ou não, perder de Strike acaba sendo mais... Mais vergonhoso, digamos assim, né? O cara tem que tentar pelo menos tirar o Strike, né? Strike é muito polêmico. Então você tem que tentar de todo jeito. Mesmo que você perda para qualquer pessoa, né? Ainda que você não consiga... Seja um oponente muito mais forte que você. Mas você tem que tentar pelo menos tirar o primeiro, né? Não pode... Strike não é algo que você pode ficar tomando. Isso da hora. E olha aí o que eu falei para vocês. O M fez aí a sua nona ficha 9x2. Sete fichas na frente do nosso amigo Bom. E Match Point. Se ele vencer agora, ele leva a FT, né? Com um placarzaço aí para cima do Bom. Vamos ver qual vai ser o desfeche. Se o M vai finalizar agora. Ou se o Bom vai conseguir realizar mais um ponto. Temos aí de novo o Kula versus Rinako. Galera, a gente está caminhando para o final do vídeo. Deixa o like. E não esquece de comentar aí também depois o que vocês acharam, beleza? Está no finalzinho do vídeo, né? Ainda dá tempo de você deixar aquele like. E de colaborar aí com o nosso trabalho. Olha só, a Rinako vem para cima. Colocou no canto ali, porém o M escapou, né? Saiu voado ali da pressão. Não tem barras. Olha aí, o Bom esquivou no tempo errado. Bela punição com a Kula. Se levantou tentando agarrar. Mais uma vez aí o M consegue esquivar. E repete ali o mesmo combo. Aplicou dois cor lindíssimo. Agarrou. Colocou a Kula no canto. E ele agarra pela segunda vez. Pela terceira vez. E a Kula vai ficando sem life. Pela quarta vez ele agarra lindamente. Quatro agarrões ali um atrás do outro. Recuperação incrível. Sensacional aí agora do Bom. É, meus amigos. O M é uma visão incrível. Ah, não entendi ali o que ele quis fazer. Era melhor ele ter feito ali a magia. Olha aí. Vacilou, hein? E esse vacilo dele, ó. Tá custando muito caro. Tomando uma pressão muito grande da Rinako. Quando ele derrubou a Rinako ali depois do especial. Era só ele ter feito a magia do K, né? Aquela que chuta. Tava numa distância até que boa ali. Ele chutava a magia. O Bom ia ser obrigado a esquivar. Né? E aí ele punia ou ele ia tomar a magia e já ia perder. Então, ele já dava pra ter finalizado. E nessa de não finalizar, acabou ainda perdendo muito life com o K. Bela punição agora do Bom. Colocou o K no canto. Pressão muito grande. Olha aí. Já tirou mais de 50% do life. E ele continua mantendo a pressão fortíssima aí pra cima do K. Mais uma vez. O M fazendo aquele jogo defensivo. E ele tenta ali por inúmeras vezes, né? Aplicar o Shine Combo. Porém, o M se defende muito bem. Mais uma vez. O M sai do canto ali. Gastou a barra pra sair da pressão. Olha aí. O K com muito pouco life. Olha só. E ele vem pra cima. Foi pro meio de tela. Tava jogando muito bem, né? Tava manuseando ali muito bem a partida. Né? A... O round ali. E acabou ainda tomando a virada, né? E agora a ficha é favorável pro M. Se ele vencer, ele leva a FT de 10 a 2. Mas como eu falei. Coffee é um jogo de viradas, né? Não tem nada acabado ainda. A gente pode ver aí uma virada lindíssima do Bon. O M colocou no canto. Pressão muito grande. Tentando ali aplicar o Shine Combo. O Bon se defende muito bem. Novamente foram pro meio de tela. Não pode mais perder life. Precisa tomar muito cuidado. Olha aí. E ele vem pra cima. E ele consegue finalizar. Uma coisa que eu observei no estilo de jogo do M, né? É que ele tem uma defesa muito boa, né? Então... Uma das características do jogo do M Dash é a sua defesa. Ele defende muito bem. Coffee não é um jogo apenas de ataque. Você tem que aprender a defender também. E eu percebo que muitos jogadores não sabem fazer isso, né? Tem muitas pessoas que reclamam da... Da tática do jogo. Que... Ah, o boneco cai de costas. O jogo é roubado. Isso e aquilo. Mas... Quando na verdade é ele que não sabe defender. Né? Então... Ah... Todos os jogadores também devem aprender a defender. Olha só esse aproveitamento de counter. Lindíssimo! Que combo foi esse agora do Jun? Lindamente. E o M vem pra cima, hein? Ele vem pra cima com tudo. Olha só a pressão. Teve a chance ali de encaixar o combo. Acabou errando. Esse erro pode ser fatal. Olha aí, o bom conseguiu agarrar mais uma vez. Ele agarra. E finalmente aí conseguiu fazer mais um ponto. 9x3, né? E ele diminui aí o placar pra... 6 fichas de diferença. 6 fichas, né? A situação tá muito difícil pra ele. Eu acredito que ele não deve levar mais a FT, né? Pra vencer ele teria que fazer 7 fichas seguidas, né? E pra empatar... 6, né? Então... Isso aí vai ser muito difícil. Mas, querendo ou não, aos poucos ele vai diminuindo aí o placar, né? Pelo menos não fica uma vitória pro M com tanta diferença, né? Olha só. Pulou ali. Conseguiu escapar do golpe da Hinako. Colocou ela no canto. E ele vem pra cima com a Kula. Aplicou a magia mais uma vez. Olha só. Fez o Horyuki. E ele continua vindo pra cima. Colocou no canto. Pressão muito grande aí com a Kula. E agora a Hinako agarrou. Teve a chance ali. Tentou colocar a pressão. Não conseguiu. E o M faz ali. O Chain Combo finaliza. É isso aí. Hinako não rendeu muito nesse round, né? O que favorece agora a ficha pro nosso amigo M-Dash. Olha aí. O bom vai tendo muita dificuldade pra se aproximar da Kula, né? O M fazendo um jogo ali bem defensivo. Bem posicionado. Olha só. Aplicando os Horyukes aí no momento certo. O M também é um jogador que quase não erra a Horyuki, né? Os Horyukes dele são certeiros. Olha só. Mais uma vez. Belíssimo como o da Kula finalizou ali com um especial. Mais um Horyuki. Colocou no canto. E eu achei que ele ia fazer de novo, né? Eu achei que ia ser um terceiro Horyuki ali, mas ele não fez, né? Ainda assim conseguiu finalizar. E pode ser que o bom perca agora a FT, hein? Pode ser que a gente tenha agora o desfecho aí da FT. Inclusive, pode ser que o M-Dash leve aí de Strike, hein? Já pensou? Última ficha de Strike. E ele aplica de novo aí o golpe da Kula, né? O golpe não. Esse especial aí que é muito pouco usado. Colocou o Jum no canto. O bom sai ali da pressão. Olha aí. O M vem pra cima. Pressão muito grande pra cima do Jum. O bom não quer gastar a sua única barra. Tentou fazer o Chain Combo. Eles vão pro meio de tela. O M estoura. E ele faz mais uma vez o especial. Vai deixar o Jum ali na alma. E ele continua vindo pra cima. Olha só que situação. E finalizou lindamente. Mais um ponto aí pro M-Dash. Realizando aí sua décima ficha 10x3. E conseguiu aí ganhar a FT, né? Mais uma vitória pra ele. Lindamente. É isso aí. Que FT. FT lindíssima. Muito boa. Gostei bastante. Confesso pra vocês, né? Ainda que tenha sido assim... Um placar muito longe, né? A gente vê que o M ganhou por 7 fichas de diferença. Foi placar. O bom não conseguiu fazer nem a metade ali das fichas. Não fez nem 5. Mas, como eu falei, né? Teve muitas fichas ali que ele acabou perdendo de virada, né? O Nameless ali do M salvou ele. A gente sabe disso. O Nameless é o salva fichas, né? Ele com duas barras ali, ele salva muitas fichas aí. Então, foi o que aconteceu ali agora pra cima do bom, né? Teve muita dificuldade ali contra o Nameless. Acabou perdendo. Teve, eu acho que umas 3 ou 4 fichas ali que eu vi que ele tomou de virada, né? Então, se essas fichas aí ele não tivesse tomado virada. Tivesse conseguido concluir, finalizar, ele... Talvez o placar tivesse sido bem diferente, né? Tivesse sido aí um 10x6. Ou, quem sabe, até um 10x7, né? Mas, não foi o que aconteceu. O M, como eu falei pra vocês, é um jogador muito forte, né? Não é qualquer um que consegue vencer o M, né? Pra vencer aí tem que ser o Nicolai, tem que ser o Waze, né? Balzi. Só esses caras aí que conseguem ainda enfrentar o M-Dash, né? E, ainda assim, tem muita dificuldade, né? Mesmo o Waze aí, considerado top 1 do momento, né? Ainda tem muita dificuldade pra enfrentar o M. A gente sabe disso. As suas FT são muito disputadas, né? Chega sempre a ser ali 10x9, 10x8, né? E quando o M não vence, né? Porque tem muitas vezes aí que o M até consegue vencer a FT. E é isso aí. Vídeo muito bom, vídeo lindíssimo. Espero que vocês tenham gostado. Meu, se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, deixa o like e comenta aí, beleza? A gente precisa muito do apoio de vocês com o like, né? A gente tem uma grande dificuldade aqui no canal com a questão do joinha e dos likes, né? Mas eu acredito que uma hora a gente vai conseguir chegar lá, beleza? Então, se inscreve no canal, deixa o like e comenta aí também depois o que você achou da FT. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Fique com Deus. Valeu. Fui. Fui.